Ações contra o senador Jorge Seif PLSC e o governador de Roraima, Antônio Danariun Pepe, aguardam definição da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para entrar na pauta. A ministra Carmen Lúcia tomou posse na segunda-feira 3, substituindo Alexandre de Moraes. Como presidente da corte eleitoral, é a magistrada quem define quais itens entrarão nas pautas dos julgamentos. E quando? Em sua primeira sessão à frente de novo mandato no tribunal, um vereador do Paraná teve o seu mandato cassado. Em abril, o TSE, sob a presidência de Moraes, determinou a coleta de mais provas no julgamento que pode levar à cassação do mandato de Seif. O senador é acusado de ter cometido abuso de poder econômico na eleição de 2022, quando se elegeu para o Senado por Santa Catarina. Segundo a acusação, Seif teria se beneficiado na disputa através da empresa van ao usar a estrutura física e veículos da companhia. No Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina TRSC, Seif foi absolvido. No TSE, o Ministério Público Eleitoral TSE defende a cassação. Dias antes do julgamento, Seif criticou o processo movido contra ele. Não há provas, só narrativas, disse a CNN. Venci de 7 a 0 em Santa Catarina, relembrou. No TSE, também incorre um recurso que pode cassar o mandato do governador de Roraima. O TRE do Estado já decidiu pela cassação, mas sua saída do cargo só poderá acontecer após uma decisão do TSE sobre o caso. O governador foi condenado por criar um programa de distribuição de cestas básicas no início do ano eleitoral de 2022, visando promoção pessoal via publicidade institucional. A defesa de Denariun argumenta à justiça que, embora novo, o programa dava continuidade a outros, existentes além do ano eleitoral de 2022. Em posição manifestada no final de maio, o MPE defendeu a rejeição do recurso.